Desejo de menina Era pra você me amar, mas só me fez chorar E eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou, adeus aquele amor Já superei e não vou mais me iludir E agora eu vim dizer que se arrependeu Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei, você só me usou Era pra você me amar, mas só me fez chorar E eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou, adeus aquele amor Já superei e não vou mais me iludir E agora vem dizer que se arrependeu Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei, você só me usou Era teu meu coração e não cuidou Era teu meu coração e você não cuidou E agora vem dizer que se arrependeu Você me tinha nas suas mãos e você não cuidou E quando eu te amei, você só me usou Era teu meu coração e não cuidou E quando eu te amei, você só me usou E quando eu te amei, você só me usou Era teu meu coração e não cuidou E quando eu te amei, você só me usou